Vamos lá, pessoal, vamos responder a pergunta agora do Elias. Professor Júlio, como fica a herança de quem vive em União Estável? Então, vamos lá, Elias, presta atenção na resposta aqui. O Código Civil, Elias, em seu artigo 1790, diz que a companheira ou companheiro participará da sucessão do outro, quando os bens adquiridos onerosamente na vigência da União Estável, nas condições estabelecidas também nos incisos. Então, de fato, a União Estável também dá direito, sim, do companheiro ou companheira participar a partir do momento que os bens foram conquistados após a União Estável. Lembrando que quando eu não opto pela União Estável por um regime diferente, é o parcial de bens que prevalece, assim como acontece no casamento. Tá bom? Um abraço pra você e parabéns pela pergunta.